Seria legal vocês conhecerem quem já está aqui habitando o nosso espaço. Além das startups residentes, tem o projeto da Bloomberg, a iniciativa Bloomberg, que o Pedro, que está aqui, é o nosso coordenador da cidade de São Paulo. Ele vai apresentar um pouquinho, em dois minutinhos, um pitch. Vou falar um pitch, né, para entrar no clima aqui. Então, ele vai fazer um pitch apresentando a iniciativa Bloomberg aqui na cidade de São Paulo. Por favor, vamos lá. É engraçado fazer um pitch de um negócio que não é um negócio, né? É uma parceria, bom, como o Rafa disse, a gente está aqui na iniciativa Bloomberg Filantropes para a Segurança Global no Trânsito, que é um programa da Bloomberg Filantropes que seleciona 10 cidades no mundo para auxiliar com a construção de capacidade institucional, técnica, estudos, auditorias, entre outros tipos de consultoria, ações e medidas comprovadamente associadas à segurança no trânsito. Eu fiquei bastante feliz de ver que das nove aqui, duas candidatas são ligadas à segurança no trânsito, ser bastante ligadas com a gente. E a gente está dentro do Mobilab, dentro desse acordo de colaboração técnica que foi feito com a Prefeitura de São Paulo. A gente ficou destacado para ficar aqui, porque muito do nosso trabalho é baseado em dados e em evidência, e o Mobilab é um espaço propício para gerar isso, e também para integrar as ações de SPTRAN, CT, e todas as outras questões ligadas ao transporte na cidade, transporte e mobilidade como um todo. Bom, o que a gente faz? No final das contas, a gente tem uma equipe local, atualmente a gente está com oito pessoas, a gente começou com quatro, estamos com oito pessoas no staff local, que fazem intermediação entre os consultores contratados pela Bloomberg Philanthropies e a política, as diversas políticas de segurança no trânsito feitas na cidade. Então, a gente identifica oportunidades de treinamento, capacitação, necessidade de auditorias, relatórios, entre outras questões, e traz os consultores para atuar nessas políticas. A gente atua em quatro grandes áreas, desenho urbano e mobilidade segura, fiscalização, gestão de dados e comunicação. A gente também atua nessas quatro grandes áreas, focado em fatores de risco especificamente consagrados pela OMS, como ligados à maior mortalidade e acidentes no trânsito. São eles, uso de capacete, uso de cadeirinha e cinto de segurança, velocidade e BBI dirigir. As nossas ações não são limitadas em termos de que tipo de ação a gente pode fazer, mas elas são limitadas por esses tipos de intervenção e quais são os fatores de risco. E a gente tem tido bastante espaço na cidade e trabalhar no mobilidade tem sido muito bom. Espero que vocês também aproveitem o tanto que a gente tem aproveitado aqui. Obrigado. 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 Obrigado.